Olá, meus queridos amigos, como é que vocês estão? E aí, pessoal, o que é que vocês estão achando da nova fase aqui do canal Questiones? Bom, esta nova fase, na verdade, é uma antiga fase. Voltamos aí à essência do canal, trazendo grandes questionamentos e grandes temas para a gente poder entender ou buscar entender o que é que está acontecendo e sempre fazendo grandes perguntas. E a pergunta desse vídeo aqui, que eu gostaria da sua resposta. Eu sei que muitas pessoas acabam vendo o vídeo, não dão like, não se inscreve, não comenta. Eu peço a você que abra uma exceção para eu saber como é que está todo mundo encarando esse momento do mundo, visto que muitos eventos estão acontecendo. Então, você acredita que estamos no tempo do fim? Você acredita que as profecias estão se cumprindo? Bom, eu particularmente acredito. Eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje sobre o chamado relógio do juízo final. Todo ano eu faço um vídeo sobre ele, porque a cada ano, em janeiro, ele é atualizado. Então, dessa vez, nós estamos mais perto da meia-noite. Bom, dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações que você ajuda esse trabalho aqui demais. Se você está vendo esse vídeo no Facebook, peço a você que possa também dar um like aí e clicar para seguir a página, tá certo? Gente, o relógio do juízo final avança para 90 segundos. 90 segundos para meia-noite, o mais próximo do apocalipse. É assim que informa o Life Science, né? Bom, a humanidade enfrenta maiores ameaças existenciais do que durante a Guerra Fria, de acordo com o boletim dos cientistas atômicos, tá certo? Bom, Renato, o que é o relógio do juízo final? O que é esse relógio do apocalipse? Bom, o relógio do juízo final, ele foi criado há 76 anos por cientistas atômicos para alertar contra um apocalipse causado pelo homem. Ele mudou agora para 90 segundos para meia-noite, né? A invasão da Ucrânia pela Rússia, a crise climática, as ameaças biológicas, como, por exemplo, a disseminação do Covid-19. Foram os principais motivos apresentados pelos cientistas atômicos. Uma organização sem fim lucrativos de cientistas e especialistas em políticas para colocar esses ponteiros mais perto da extinção humana do que nunca. Inclusive, pessoal, do auge da Guerra Fria. Nós, eu lembro muito bem do tempo de escola. Eu não gostava muito de ir para a escola, vou contar para vocês, né? Passei a gostar de estudar depois que eu saí da escola. E o que que acontecia? Eu lembro, pelo menos um pouquinho, né? Da época da escola, quando falavam de Guerra Fria, a gente ficava assim, né? Pensando, caramba, o negócio deve ter sido pesado e tal. Hoje, nós estamos vivendo um momento ainda mais pesado que este momento da Guerra Fria. Segundo muitos analistas, segundo muitos cientistas políticos, né? Então, olha só o momento que nós estamos chegando. Bom, nos últimos três anos, o relógio ficou parado em 100 segundos para meia-noite. Olha só. Então, já estava ali, já muito próximo. Pairando do que era até agora o ponto mais próximo da aniquilação da humanidade. Agora, em grande parte, mas não exclusivamente devido aos riscos crescentes na Guerra da Ucrânia, deu mais um passo para pertinho da meia-noite. Tá certo? Bom, Rachel Bronson, ele disse o seguinte, abre aspas. Estamos vivendo em uma época de perigo sem precedentes. E o relógio do juízo final reflete essa realidade. 90 segundos para meia-noite é o mais próximo que o relógio já esteve da meia-noite. E é uma decisão que nossos especialistas não tomam levianamente. Fecha aspas, né? Ele é o presidente e CEO do Boletim Atômico, tá? Bom, ele disse isso numa entrevista no dia 24 de janeiro. E complementou da seguinte forma. O governo dos Estados Unidos, seus aliados da OTAN e a Ucrânia, tem uma infinidade de canais de diálogo. Pedimos aos líderes que explorem todos eles ao máximo para fazer o relógio voltar no tempo. Grande preocupação. Renato, quando foi criado o Boletim Atômico? Bom, ele foi criado em 1947 por Marshall Langsdorf, tá? Uma artista cujo marido, Alexander, ajudou a inventar a bomba atômica como físico no projeto Manhattan. O relógio do juízo final foi concebido pela primeira vez como um meio de sinalizar claramente ao público o terrível que pode ser a ameaça existencial representada por armas nucleares para o mundo. Em 2007, a contagem regressiva do relógio foi expandida para incluir todas as ameaças existenciais feitas pelo homem, sobrecarregando suas mãos com a representação adicional da mudança climática, inteligência artificial que pode ser uma coisa perigosa, guerras e pandemias globais. Bom, aqui na descrição, pessoal, eu vou te deixar... Presta atenção no que eu vou deixar pra você aqui na descrição falando em inteligência artificial. Eu vou te deixar um Instagram, tá? É um Instagram novo aí, pra você entrar que só tem imagens de inteligência artificial. É até bom pra você que deseja, eu quero pegar artes e tal. Eu tenho postado lá, pessoal, a inteligência artificial tem sido algo assim, excelente em vários sentidos, mas ela pode ser muito perigosa, como alertou Elon Musk, tá? E no meu Instagram pessoal, eu postei uma imagem, eu pedi pra ela dar uma concepção do que seria o rosto, por exemplo, de Jesus. Porque o que nós temos são desenhos feitos por artistas, temos, por exemplo, imagens de atores que interpretaram Jesus no cinema e que ficou famosa, ficaram famosas essas imagens. Aí eu pedi pra inteligência artificial criar. Gente, você não vai acreditar no que ela criou. Dá uma olhada nos Instagrams. Eu vou deixar os dois Instagrams, um link abaixo do outro, aqui na descrição do vídeo. No Facebook eu vou pôr no primeiro comentário aí, tá certo? Bom, fundada em 1945 por físicos como Albert Einstein e o próprio Robert Oppenheimer, conhecido como o pai da bomba atômica, a formação do boletim atômico foi inspirada pelo trágico lançamento das bombas atômicas lá em Hiroshima e Nagasaki. Olha só, só em Hiroshima a bomba chamada Little Boy matou cerca de 140 mil pessoas cinco meses após a sua detonação e destruiu ou danificou gravemente mais de 60 mil dos cerca de 90 mil edifícios da cidade. Olha a potência. E hoje essas bombas são consideradas pequenas perto das que existem, gente, tá? Os cientistas que trabalharam arduamente durante a Segunda Guerra Mundial pra criar as bombas logo se tornaram seus maiores oponentes, argumentando primeiro em um boletim interno, depois em uma revista bimestral, que para evitar o armagedom as armas atômicas deveriam ser desmanteladas e a energia nuclear monitorada com segurança. Para decidir a hora do relógio a cada ano, o Conselho de Ciência e Segurança do Boletim Atômico convoca duas reuniões bianuais de 18 especialistas de áreas que abrangem diplomacia, ciência nuclear, mudança climática, tecnologias estranhas e também a questão militar, tá? História militar. Para discutir as ameaças em constante mudança impostas à própria humanidade. Para avaliar esses perigos, os membros do Conselho de Ciência e Segurança consultam colegas em suas respectivas áreas e o Conselho de Patrocinadores do Boletim, 11 dos quais são prêmios Nobel, gente, antes de chegar a um acordo sobre a posição do relógio. Então chegou agora, a 90 segundos da meia-noite, o mais próximo que já chegou na história desde sua criação há 76 anos e foi resultado de grandes reuniões entre grandes especialistas. Então, alguma razão eles devem ter para isso, né, gente? Bom, os ponteiros do relógio agora se moveram 10 segundos mais perto da meia-noite do que nunca. O recorde anterior foi estabelecido em 100 segundos para a meia-noite entre 2019 e 2022. Durante um cenário de má gestão política global, diante de uma crescente crise climática, a pandemia de Covid, né, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Atualmente, o relógio está mais perto da meia-noite do que durante o confronto na Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, durante o qual seus ponteiros se moveram para um recorde anterior de dois minutos para a meia-noite em 1953, depois que os Estados Unidos testaram com sucesso sua primeira bomba de hidrogênio. Os ponteiros do relógio também foram atrasados antes, especialmente para 17 minutos para a meia-noite em 1991, após o colapso da União Soviética e a assinatura do Tratado de Redução de Armas Estratégicas. E pra gente finalizar, O relógio do juízo final está soando um alarme para toda a humanidade. Estamos à beira de um precipício, mas nossos líderes não estão agindo em velocidade ou escala suficiente para garantir um planeta pacífico e habitável. Quem disse isso? Foi a Mary Robinson, a presidente de uma organização para os direitos humanos, tá? Ela participa do autocomissariado das Nações Unidas. Bom, e também seguiu assim dizendo, desde cortar as emissões de carbono até fortalecer os tratados de controle de armas e investir na preparação para uma pandemia, sabemos o que precisa ser feito. A ciência é clara, mas falta vontade política. Isso deve mudar em 2023 se quisermos evitar uma catástrofe. Estamos enfrentando múltiplas crises existenciais. Os líderes precisam de uma mentalidade de crise. Completou ela com informações do livescience.com, tá gente? Então veja, estamos 90 segundos aí da meia-noite, algo que nunca aconteceu nem na grande crise da Guerra Fria, e agora a nossa geração está enfrentando tudo isso. Jens Stoltenberg, que ele é o diretor da OTAN, o líder da OTAN, ele deu uma declaração no dia de ontem, ele falou que a Rússia jamais vencerá essa guerra e disse que a Rússia está preparando uma nova grande mobilização. Bom, no vídeo de ontem, eu vou deixar um card também aqui em cima, tá? Pra vocês. No vídeo de ontem à noite, eu falei justamente sobre alguns sinais, algumas coincidências que aconteceram. Vocês viram a estátua de um anjo, a estátua de um anjo, que foi encontrada lá na Rússia por mineiros, que todo mundo entendeu que é a representação de Abaddon, que o significado é destruição ou destruidor, que é o anjo da destruição. E de repente em Kiev, milhares de corvos sobrevoando, fora de época, que todo mundo entende que é um mau presságio. Então o mundo está naquela terrível expectativa de que algo triste possa acontecer em breve. Bom, espero que todos esses estejam enganados e que Deus tenha misericórdia e possa fazer com que o homem segure a mãozinha nesse sentido, né gente? Bom, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, ative as notificações que você ajuda demais aqui esse trabalho, tá bom? Tá no Facebook? Clica aí pra seguir a página do Facebook pra você não perder os novos vídeos. E veja na descrição os links que eu te disse, tá bom? E gente, no dia 9 de junho, vamos sair em caravana para Israel. Então eu quero te convidar, ainda dá tempo. Renato, como eu faço? Chama aqui no WhatsApp que vai aparecer pra você na tela, você vai falar com o Ricardo e ele vai conseguir encontrar pra você a melhor forma que vai caber no seu bolso, ainda dá tempo. Pô, hoje é 31 de janeiro quando eu tô gravando esse vídeo. Então nós vamos em junho, ainda dá tempo, 9 de junho. Vamos passar 10 dias juntos. Olha, pensou? Nós passando 10 dias juntos em Israel. Vamos lá conhecer vários lugares e você vai ter a oportunidade, por exemplo, de se batizar no Rio Jordão. Olha que maravilha. Conto com você. Chama aí no WhatsApp. Que Deus abençoe todos vocês. Deus nos abençoe, nos dê força, nos dê misericórdia, né gente? Tenha misericórdia em todos nós, pra que possamos aí enfrentar cada dia. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Vivemos tempos sombrios. Os inimigos da verdade tentam sufocá-la de todas as formas possíveis. Nós somos os guardiões da verdade. Nós somos a geração que mudará o Brasil. Com Deus à frente, não há o que temer. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao Canal Questões.